É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela O terror do Mandela O terror do Mandela Piranha safado, NJM te conhece Piranha safado, NJM te conhece Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Bota a boca no peru e vem pra cá no bocate Fortalecer na namada Que pode levar pra comer Fortalecer na namada Pagar o boquete Esse aqui é perigoso O derrotou Mandela O derrotou Mandela O derrotou Mandela O derrotou Mandela Botar boca no perro E vem pagar no boquete Botar boca no perro E vem pagar no boquete Botar boca no perro E vem pagar no boquete Botar boca no perro E vem pagar no boquete Botar boca no perro E vem pagar no boquete Botar boca no perro E vem pagar no boquete Fortalecer na namada Que pode levar pra comer Fortalecer na namada Que pode levar pra comer Fortalecer na namada Que pode levar pra comer Fortalecer na namada Pagam bokeci, paga um bokeci